Já pensou em fazer deliciosas receitas em poucos minutos com uma panela segura e eficiente? Com a panela de pressão BPP02G Gold da Britânia, você tem o melhor para a sua cozinha. Vamos aprender a usá-la? Nosso primeiro passo é montar a vedação. Para isso, vamos pegar a vedação de silicone e colocá-la em volta do prato de alumínio, conforme mostramos aqui no vídeo. Agora vamos montar o prato de alumínio na tampa, conforme o indicado no manual de instruções. Depois de montar o prato, vamos encaixar o recipiente antiaderente no aparelho. Em seguida, vamos realizar a montagem da tampa de nossa panela de pressão elétrica. É importante olhar as setas indicativas para realizar o fechamento na direção correta, deslizando suavemente. Após fecharmos nossa tampa, vamos ajustar a válvula de alívio de pressão na posição bloqueada, conforme indicado aqui no vídeo. Agora a nossa panela está pronta para uso. Por aqui, vamos fazer uma sopa de legumes para te mostrar como é fácil o funcionamento do produto. Vamos colocar nosso alimento e a água. Fechamos a tampa e ligamos o produto, selecionando a função desejada. Quando a panela atingir a pressão máxima, o pino flutuante da tampa irá levantar, travando a tampa completamente. Após alguns minutinhos, nossa deliciosa comida está pronta. Quando a panela finalizar o cozimento, é importante esperar 5 minutos para retirar a pressão. Depois, vamos ajustar a válvula de alívio de pressão para a posição liberar. Após, espere o pino flutuante descer. Reforçamos que a tampa só deve ser aberta após o pino flutuante descer. Após abrir a tampa, o líquido acumulado deve ser escorrido dentro da própria panela. Fácil, não é mesmo? Já que aprendemos a usar nossa panela de pressão BPP-02G Gold Britânia, vamos dar algumas dicas do que não fazer, mantendo sua panela sempre em perfeito estado para uso. A primeira dica é não deixar a tampa solta em cima do produto. Deixe-a bem fechada. A segunda dica também é sobre a tampa, anote aí. Não feche a tampa só até a metade. É importante que ela seja fechada até o final, para assim garantir total segurança. Nossa terceira dica é não tente abrir ou forçar a tampa quando o pino flutuante estiver ativado. Esse pino é a trava de segurança do produto. Por isso, é fundamental abrir a tampa apenas quando o pino estiver para baixo e desativado. A quarta dica da Britânia é não force o fechamento da tampa no sentido contrário. Como explicamos no começo do vídeo, no produto, há setas que indicam o sentido correto para o fechamento da tampa. É fundamental que ela seja fechada da maneira indicada. Nossa última e não menos importante dica é não deixar resíduos de alimentos na resistência. Até agora, todas as dicas que te demos foram úteis e práticas, certo? Agora vamos te mostrar como lavar a sua panela elétrica também é fácil e prático. Primeiro, você começa removendo os itens. Prato de alumínio, vedação de silicone, válvula, dispositivo anti-bloqueio e o recipiente antiaderente. Depois, é só lavar um por um com água corrente e sabão neutro. E pronto! Sua panela está pronta para novas receitas. Viu como é fácil ser moderno e ter em casa uma panela completa que te ajuda na produção de diversos alimentos? Tenha em sua casa a panela de pressão BPP02G Gold Britânia e viva a praticidade em sua cozinha. Britânia. Para Britânia a sua vida. E aí E aí